A administração Trump afirmou esta quarta-feira que pretende conduzir a Coreia do Norte ao desmantelamento do programa nuclear e de mísseis balísticos através de sanções internacionais mais severas e pressão diplomática, e permaneceu aberta a negociações para o conseguir. A posição norte-americana, que indica uma disposição para esgotar as opções não militares, surgiu numa declaração após uma reunião da Casa Branca com todo o Senado para discutir a situação de tensão com a Coreia do Norte. Para o senador-democrata Chris Coons, o facto de a China e os aliados na região estarem a ser ouvidos é um ponto importante. Fiquei convencido de que o governo Trump, o secretário Tillerson e outros estão a consultar todos os nossos aliados na região e a China para reduzir a probabilidade de um erro de cálculo, um mal-entendido. Dada a imprevisibilidade do regime norte-coreano, esta é uma situação inquietante e que todos todos nós devemos levar muito a sério. Na sexta-feira, o secretário de Estado Rex Tillerson vai presidir a uma reunião ministerial do Conselho de Segurança da ONU que deverá discutir possíveis futuras sanções sobre Pyongyang. Segundo autoridades norte-americanas, as sanções podem incluir um embargo de petróleo, a intersecção de navios cargueiros e a punição de bancos que fazem negócios com o regime de Kim Jong-un. Subtitulado por produced by Henry Sите E Atornado. E Atornado. . Parabéns